Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando para apresentar o novo projeto do Clube Pet da Lu, o nosso clube. E é uma aula muito aguardada e eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê. É a pasta organizadora, repleta de dicas e pulo do gato. Uma forma simples e descomplicada de fazer aquele acabamento maravilhoso. Você vai se surpreender com o passo a passo desse projeto. Você pode oferecer para o público infantil, jovem, adulto, masculino e feminino. Tudo depende do material que você escolher. Eu vou mostrar para vocês o interno dessa peça. Ficou incrível e eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Dá só uma olhada nesse acabamento, na estruturação dessa peça. Aqui eu trago uma proposta com uma tela C diferenciado, mas você pode estar usando e abusando da criatividade para compor a sua peça. Olha só que incrível que ficou essa pasta organizadora. Aqui a sugestão das duas partes espelhadas. Deixei como inspiração para vocês um bolso com plástico translúcido e outro com zíper. Você vai ter a liberdade de escolher o formato de formato da sua pasta organizadora. Como vai ser a distribuição desses bolsos? Você vai fazer exatamente na medida da sua necessidade ou da sua cliente. Aqui a proposta dessa pasta é que você tem uma finalização incrível. Eu te ensino a posicionar viés de sintético e viés de algodão. Você vai aprender a finalização desse zíper numa costura embutida, sem deixar nada aparente. Olha só que incrível que ficou esse projeto. Sem falar de todas as possibilidades que você tem de usar e abusar da criatividade com o conhecimento adquirido. De uma forma simples, descomplicada, leve e prazerosa. você vai aprender esse projeto maravilhoso que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Tenho certeza que você vai arrasar!